A Camila Rodrigues está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Treze, treze pessoas foram presas suspeitas de participar de uma associação criminosa envolvida com estelionato, ou seja, foi um caminhão de gente para trás das grades. Camila, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Aloares, pra todo mundo que está acompanhando a gente. São pessoas que fazem parte de duas organizações criminosas especializadas naquele golpe que a gente está acostumado, né? A gente fala aqui bastante que é o golpe do novo número. Na verdade, até agora, nove pessoas foram presas aqui em Goiânia, dez mandados de busca e apreensão também foram cumpridos aqui em Goiânia. Outras quatro pessoas ainda estão sendo procuradas em Rondônia e também na Bahia e outros mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos em outros estados. Quem está à frente dessas investigações, dessa operação que ainda está ocorrendo é o delegado Paulo Ludovico, que está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Delegado, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores quem são essas nove pessoas presas, foram presas aqui em Goiânia. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, telespectadores. Como você bem disse, são investigados pela prática do estelionato na modalidade golpe do novo número. As investigações começaram uma no mês de maio deste ano e outra no mês de junho através de uma prisão em flagrante de dois suspeitos de integrarem essas associações criminosas. As investigações evoluíram. Nós identificamos pessoas que forneciam contas, cooptadores de contas bancárias e também hoje foi preso de forma temporária. Um investigado ser justamente a pessoa que entra em contato com a vítima e solicita essa transferência fraudulenta. Agora, então, é bom frisar que essas pessoas que emprestam essas contas também podem ser presas. Perfeitamente. O tipo de estelionato, ele é claro. É obter para si ou para outrem alguma quantia, algum numerário mediante fraude. Uma vantagem devida mediante fraude. Então, essa pessoa que fornece a conta, vende a conta dela ou empresta a conta para um comparsa, para um cidadão, para que ele obtenha um numerário de forma fraudulenta também responde pelo tipo de estelionato. Nesse caso, a gente tem investigados aí pela prática desse crime de estelionato, mas também de associação criminosa e podendo configurar até o crime de lavagem de capitais. Até agora, o senhor estava me contando que foram identificadas pelo menos seis vítimas, ou loares, que tiveram muito prejuízo com essas práticas criminosas, mas os bandidos também tiveram prejuízo, né, delegado? É, o combate aqui com relação ao estelionato do grupo de repressão estelionato de outras fraudes cada vez mais intenso, não só com as medidas construtivas de liberdade, né, com a prisão. Nós também conseguimos, através de um pleito, o Poder Judiciário, um sequestro de valores nas contas dos investigados, também bloqueio das contas bancárias. E, claro, isso tudo visando o futuro ressarcimento das vítimas. Além de, então, gastar com o advogado, ser preso, o suspeito também, ele vai ter a conta bloqueada e os bens sequestrados. Agora, vamos relembrar como é que esse golpe funciona e também dar dicas. Porque, Olores, a gente sempre falou isso aqui, que a principal vítima é a pessoa idosa, a pessoa que acredita, né, que tem um sentimento ali por aquela pessoa que está falando com ela, ela acredita ser um ente familiar, um parente que está precisando daquele dinheiro e acaba fazendo essa transferência. Então, vamos lembrar, delegado, como é que essa prática funciona e dar dicas também, até para os familiares dos idosos que estão em casa, para que essas pessoas não caiam nesse golpe. Como você bem explicou, Camila, e nós identificamos aqui com as investigações, é que os suspeitos, eles de fato procuram as vítimas idosas, que ficam ali mais vulneráveis até com a tecnologia, mas também trazendo aquele sentimento de ser um ente querido, que entra em contato, o suspeito, ele entra em contato com essa vítima idosa, se passa por um amigo, por um familiar, por um colega de trabalho e solicita a realização de uma transferência. Sempre sob a justificativa que o aparelho celular dele está com problemas, que ele não está conseguindo fazer essa transferência, e a vítima acaba acreditando estar, de fato, falando com esse ente querido, fazendo essa transferência bancária. Dica, a principal dica, Camila, e telespectadores, não façam essa transferência de forma imediata. Entre em contato com o seu ente querido, ligação telefônica mesmo, vamos voltar a utilizar o nosso telefone antigo, liga para o cidadão e fala, realmente, você está precisando de um dinheiro. Mas caso tenha feito essa transferência, que entre em contato imediatamente com a instituição bancária e também com a polícia. Eu agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. É aquela história que a gente estava até comentando aqui, ô, Lares, se a pessoa te pediu dinheiro, imediatamente pergunte o porquê por ligação. Ligue, pergunte por que está precisando, se aconteceu alguma coisa, porque se é um número que você não conhece, vale sempre a desconfiança. Obrigado, Camila, parabéns à polícia. Uma dica, né, Camila, você é filho, você é neto, você é irmão, você que tem um domínio maior, chega nos idosos da sua família e fala, ó, se alguém te ligar, se alguém te mandar a mensagem, falando que é a gente, pedindo dinheiro, explique o golpe para os idosos, explique o golpe para a sua mãe, explique o golpe para o seu pai, porque quando eles forem procurados, eles vão, no mínimo, no mínimo, lembrar desse conselho, desse alerta que você fez aí. Obrigado, viu, Camila. Obrigado aí pela informação. Obrigado. Obrigado.